FLA DA SICK Meninos, podem me ajudar? Vamos, vamos, podem me ajudar, oi? Ah! Ups! Oh! Oh! Hum, gostoso! Obrigada, meus queridos! Miki, você pode me ajudar com o Chris? Precisamos alimentá-lo, ler livros, brincar, pintar, jogar futebol e dormir! Oh! Ok, mamãe! Cucu! Tchã! Papi! Eu quero dormir! Tchã! Ah! É um leão! É um macaco! É um elefante! Ler livros! Ok! Sei, sei, papai! Chris, vamos jogar! Oh! Dim, 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 dim! Ah! Tenho uma ideia! Agora você está pronto! Ler, der, 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 der! Vamos pintar! Você quer pintar? Ok, vamos! Basta escolher o seu carro! Que carro você quer? Ok! Cris, veja! Cris, veja! É meu estilo! A pintura está feita! Ei, Cris! Senti minha falta! Jogar futebol! Ok! Meninos, hora do almoço! Venham pra mim! Vamos, vamos, vamos! Hora do almoço! Toma o seu lugar! É pra você, Nick! E pra você, Cris! Bom apetite! Alimentar Christian? Ok! Ah, meu querido! Obrigada! Ok! Boa noite, Christian! Vá dormir? Ok! Mamãe, eu consegui! Obrigada! Você é um irmão tão bom! Sim! Sim! Ah! Tchau!